Rogando a proteção de Deus, declara aberta a presente sessão. Solicito ao senhor primeiro secretário a proceder à leitura do expediente. Edital de convocação nº 04 de 2019. A presidente da Câmara Municipal de Castro, no uso de suas atribuições legais, resolve convocar os senhores vereadores para a sessão extraordinária no dia 6 de novembro, às 16 horas, no plenário da Câmara Municipal, para deliberar somente sobre Projeto de Lei nº 110 de 2019, Autoria do Executivo Municipal, Súmula, estima a receita e fixa a despesa do município de Castro para o exercício financeiro de 2020 e da outras providências. Gabinete da Presidência, em 23 de outubro de 2019, Maria de Fátima Bartentão Castro. Solicito ao senhor segundo secretário a proceder à chamada para a verificação de quórum. Maria de Fátima Bartentão Castro. Presente. Herculano da Silva. Presente. Maurício Cusdra. Presente. Rafael Habers. Presente. Antônio Cirlei Alves da Silva. Presente. Dirceu Ribeiro. Presente. Gerson Sutil. Presente. Joel Elias Fadel. Presente. José Otávio Nossera. Jovenil Rodrigues de Freitas. Presente. Luiz César Canha Ferreira. Presente. Miguel Zadim Neto. Presente. Paulo César Farias. Presente. Doze presentes e um ausente. Havendo número legal, passaremos para a ordem do dia. Primeira discussão e votação. Projeto de lei número 110, barra 2019. Projeto de lei número 110, barra 2019. Súmula. Estima a receita e fixa a despesa do município de Castro para o exercício financeiro de 2020 e da outras providências. Projeto de autoria do Executivo Municipal. Aparecer da Comissão de Finanças e Orçamento. A Comissão de Finanças e Orçamento, por seus integrantes, analisou o projeto de lei número 110, de 2019, e seus anexos, em data de 11 de outubro, tendo indicado algumas emendas ao projeto, manifestando-se a favor da aprovação, desde realizadas as emendas ali indicadas. No entanto, quando da realização da audiência pública para análise da lei orçamentária anual, em 23 de outubro de 2019, a Sociedade São Vicente de Paulo, que presta serviços de acolhimento institucional para idosos, trouxe, por meio do ofício 74 de 2019, questões importantíssimas referentes às verbas destinadas ao serviço, informando que há uma insuficiência de repasse para fins de manutenção da instituição, representando grave risco à continuidade da prestação do serviço. Nesse sentido, entendemos pela necessidade de análise mais detalhada do projeto. Necessitamos da concessão de mais prazo para análise da correta solicitação trazida pela Sociedade São Vicente de Paulo, e estudo das alterações orçamentárias a serem realizadas, a fim de garantir a continuidade desse serviço, que se mostra de suma importância para o município de Castro. Nesse sentido, por todo o exposto, roga-se à presidente da mesa a concessão do prazo de 10 dias para análise mais aprofundada e detalhada do projeto de lei 110 de 2019. Castro, 29 de outubro de 2019, em torno de filiales da Silva, Herculanda Silva e Paulo César de Farias. Senhora Presidente, pedido de prazo. A Cato, solicitado no parecer, concedo o prazo de 10 dias. Assim sendo, agradeço a presença e colaboração de todos e declaro encerrada a presente sessão. A Cato, solicitado no parecer, a Cato, solicitado no parecer, a Cato, solicitado no administration, a Cato, solicitado no práctico deonex bisogna afirmar o discurso e colaboração de don globo. eОst offende o próximo o próximo o próximo temerischigo de ken Feed Mas tactile. A Cato, solicitou esa presença!